Foi preso nesta segunda-feira mais um suspeito de participação em um homicídio registrado na cidade de Alpercata, na região leste mineira. A ação criminosa que vitimou José Manunes Pereira, de 28 anos, aconteceu na madrugada do último sábado. O sargento Paulo Fernandes atendeu a sua ocorrência e vai contar detalhes com ele para falar aí, Bebiano. Após o homicídio, nós recebemos várias informações, denúncias acerca dos autores que haviam cometido esse homicídio. E foram feitas diversas diligências no intuito de conseguir localizar e prender os autores. Três autores já haviam sido presos e nesta manhã nós conseguimos localizar mais um e completar quatro autores presos já acusados desse homicídio. Foi tudo tranquilo, não reagiu, atendeu as nossas ordens e efetuamos a prisão dele. Estamos apresentando ele aqui na delegacia. Um indivíduo com várias passagens e diversas ocorrências de homicídio, tráfico, furto, roubo.